Oi pessoal, tô aqui na cozinha da Hellmann's, obviamente que se fosse lá em casa não ia estar assim arrumado. Eu vou fazer pra vocês um sanduíche inspirado no primeiro dia de Rock in Rio, que é um clássico em comemoração aos 30 anos de Rock in Rio. O meu sanduíche, o tema é Cooking Classic. E o meu sanduíche vai ser lombo com Hellmann's e chutney de manga. O que é chutney de manga eu não faço ideia, você também não, então a gente vai descobrir aqui junto, beleza? Vamos começar, os ingredientes estão aqui nessa cestinha maravilhosa. Temos a manga, pimentão, cebola, alface e claro, nosso pão, pra gente poder então fazer o sanduíche, certo? Você fala assim, nossa, mas como ele cozinha bem ele vai fazer tudo certo? Não, tem uma equipe imensa aqui atrás me ajudando. Começar cortando a manga, você corta a manga assim, e o macete, o macetinho, é que você faz linhas, e depois linhas assim, ó. Ela já vem em cubinhos, pra você jogar dentro da panela. Isso aqui é maravilhoso, você pode falar pra sua mãe que aprendeu comigo, tá? Que ela vai deixar você ver meus vídeos no YouTube. Você joga a manga dentro da panela. Pimentão você vai cortar em tirinhas, joga dentro da panela. Bom, agora é a parte que você chora, tudo dentro da panela. Então o que a gente vai fazer agora? Jogar um pouquinho de água e vinagre. Como tem sempre aquele toque especial, aquele toque gourmet, que se fosse só eu e você a gente comeria o quê? Cachorro quente todo dia, mas não é assim. Então a gente vai usar semente de mostarda aqui nessa panela. Deixa aqui, tampa, 30 minutinhos. A próxima parte da receita é cebola com shoyu. Joga a cebola primeiro. O shoyu então a gente joga aqui. E aí você vai mexer. Só pra lembrar vocês, eu postei uma foto no Instagram. Vocês comentaram os ingredientes que queriam que eu usasse. E tudo que vocês comentaram, a gente juntou e fez essa receita. Tá ficando bem bonito. Obviamente que não podia faltar a própria maionese, certo? Eu escolhi essa maionese aqui, em vez da de squeeze. Porque daí a gente vai poder ver essa delícia aqui, ó. Cadê a colher? Tem uma colher. Não tem colher. Então a gente vai fazer uma mágica aqui agora. Plim! Apareceu aqui, ó. Essa coisa gostosa, cremosidade aqui, ó. Que a gente vai fazer. E botar em cima. Eu gosto bastante de maionese, não sei vocês. Então, vou botar aqui. Porque maionese é uma coisa que você pode botar em qualquer comida. Que vai dar o gostinho bom. Que vai ficar cremoso. E principalmente comida fitness. Você fala assim, ah, meu Deus. Vou ter que comer de novo batata doce, frango. Você bota uma maionese e tá tudo certo. Mudou totalmente o negócio. Tá ficando bonito, tá ficando bonito. Tá ficando bonito. O alface pra dar um volume agora pro sanduíche. É hora de tampar o meu sanduíche. Essa é a minha receita, então. Cooking Classic. Obrigado, Rock in Helmars. Valeu mesmo. Outras receitas vocês vão ver aí nos outros dias de Rock in Rio. Esse é o primeiro dia, o clássico. Então montamos um sanduíche clássico. Hora de experimentar. Chega de frescura, né? Vamos... Um beijo, bom Rock in Rio pra vocês. Tá bom? E até a próxima. Tchau! Legenda por Sônia Ruberti